É isso aí galera, beleza? Aqui é Rodrigo Nogueira com vídeo, é super interessante. Apresento para vocês o temido trecho da rodovia estadual BA001 de Nazaré das Sarinhas, a Valença, Bahia, é isso mesmo. Um trecho composto por muitas curvas sinuosas, vocês podem ver, muito embora o asfalto esteja, digamos que razoável, mas não possui acostamento. E essa rodovia é diferente de muitas, tá bom? Existem outras rodovias que não possuem acostamento, mas é um pouco mais larga, diferente dessa. É muito estreita. Em situação de dois veículos grandes e largos se cruzarem, vocês poderão analisar que passa tudo muito próximo. Então aumenta o potencial de risco, mas reconheço que maior parte do perigo é propagado pelas ações dos imprudentes, tá bom galera? Mas erramos e convenhamos. A própria característica da rodovia como um todo também aumenta o nível do risco. Em situações do tipo, dobre a tensão, tá? Ultrapasse apenas na certeza da segurança. Dobre a distância em relação ao veículo da frente, porque dessa forma você vai ter tempo e espaço suficiente para se defender em caso de crise ou emergência, tá? Tem situações nas quais você terá que fazer uma parada breve, uma frenagem, de repente uma redução brusca. E se você estiver próximo, vai ter colisão na traseira, engavetamento, podendo aumentar o risco, levando até óbito. Dependendo da proporção ocidente. É um trecho composto por civilizações, tá? Tanto na parte urbana de povoados, bem como nas vias de acesso para zonas rurais. Então galera, dobra muita atenção mesmo, cara. A frente aí temos um veículo. É uma estrada da Fiat. Ele ali agiu por emergência mesmo. Ali eu digo que é emergência, porque todo mundo sabe que aonde tem um acostamento, o ideal é você jogar para o acostamento, dá seta para a direita nisso, para no acostamento, fica atento no retrovisor para então fazer a inversão ou conversão. Mas no caso daquele abençoado ali, ele não teve outra opção. Porque não tem acostamento, sacou? Não tem nem onde o cara fazer uma inversão segura. Aí o que foi que ele fez? Ele olhou no retrovisor, viu que eu estava na distância segura. No entanto, ele deu seta para a esquerda. E agiu daquela forma, por conta e risco. Porque querendo ou não, ali ele perdeu o campo de visão, sobretudo o que estava acontecendo no acesso que ele pegou. Poderia estar vindo um pedestre, uma motocicleta, um carro. Mas é aquela questão, são riscos e riscos, né? Uma ação puxa a outra. Mas é isso aí. O importante é que deu tudo certo. Na nossa frente temos o caminhão, transportando uma embarcação. Vale salientar que a rodovia estadual BA001, ela é litorânea, tá? Ela corta toda a costa do Dendê. E na primeira oportunidade iremos fazer uma ultrapassagem segura. Eu sempre falo nos vídeos. Ultrapassar aleatoriamente é fácil, beleza? É a ultrapassagem loteria. De olhos vendados. É contar com a sorte. Aí é fácil. Quero ver fazer o correto. Você viu aí? O Palio jogou para aquele local tudo muito rápido. O caminhão sequer deu uma reduzida. Nem sequer deu uma reduzida. E aí o cara jogou logo. O caminhão passou direto. É tudo muito rápido, cara. Isso aí mostra a dimensão do perigo oferecido pela característica natural da rodovia, tá? Se for sair da pista, for pegar uma via de acesso, e assim antecipe aos fatos, sinalize, utilize a seta de orientação, que é um instrumento importante, tem a finalidade de antecipar os fatos, no sentido de mostrar às pessoas a sua intenção de fazer uma mudança de faixa, deslocamento lateral. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Muito embora eu tenha motorização, o motor responde, mas o campo de visão frontal mostra um veículo vindo. E dessa forma, galera, fazendo o correto, direitinho, tudo dá certo. Não precisa ter pressa. Respeite a vida. Seja paciente no trânsito, para não ser paciente no hospital. Devagar também chega, mais vale um atrasado vivo, do que um apressado morto, ou com a vida semi-vegetativa, ou vegetativa, tá? Lembre-se disso. Nossa mãe nos esperou no ventre em nove meses. Algumas oito. E aqueles que nasceram de parto prematuro seis vezes, sete, mas em um milésimo em segundo, tudo pode mudar. Em um piscar de olhos, tudo pode acontecer, tá bom? Eu espero esse abençoado iniciar. Ou melhor, já iniciou. Vai terminar. É isso aí, tá terminando. Vamos lá. Voltando. Senta para a esquerda. Campo de visão literalmente satisfatório. Seta para a direita. Conferindo o retrovisor retomada de posição. Ultrapassagem maravilhosa. Vamos dobrar a tensão aqui. Entendeu como reduzir a velocidade? Muito. Para andar condizente com o trecho. Porque na retaguarda já chegaram vários veículos. E aí você sabe que tem situação que se você reduzir muito, a galera se aproxima, começa apertamente. E o perigo aumenta. Tem aqui a placa informando. Curva acentuada à direita. Se antecipando aos fatos. Tirei o pé do acelerador. Dei uma beliscadinha no freio. Entrei com a velocidade segura. Evita corrigir durante a curva, tá? Que o perigo aumenta. Só se não tiver jeito mesmo. Porque o ideal, correto e recomendado é você se antecipar aos fatos. Reduzir antes para fazer a curva com velocidade proporcional e segura. O cara da... Doblou, deu seta para a direita informando que o abençoado pode ultrapassar. Então que ele fez a ultrapassagem. E vamos nessa aqui. Aproveitei esse restinho de seccionada. Seta para a esquerda. Bateu na trave da contínua. Tá valendo. Seta para a direita. Retomada de posição. Olhando o retrovisor. Tudo tranquilo. Eu fui oportunista. Aproveitei a oportunidade. E a gente vai seguindo o fluxo aí. Vocês podem ver. É essa pegada aí, galera. E daí para frente, aumenta, tá? Muito mais curvas. E o trecho fica mais perigoso ainda. Lá no horizonte, já posso ver dois ciclistas. Então é bom você estar sempre atento. Porque... Dessa forma, você consegue reduzir a possibilidade de acidente. Vamos dobrar a tensão. Olhei no retrovisor. Me desloquei para a esquerda o mínimo possível. Você vê que não tem acostamento. Não tem nada. Tá vendo que é perigoso? É isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Saudações. E até os próximos vídeos.